Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Bluetooth de grande qualidade na minha opinião o modelo Trania T30 e Halo Monipods ANC eu já gravei o review completo desses dois fones, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles e se você quiser comprar o fone Halo Monipods ANC eu vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo o fone está custando aproximadamente R$170 e também tem o cupom de desconto de R$20 já se você quiser comprar o fone Trania T30 eu vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo o fone também está em promoção custando aproximadamente R$170 e também tem o cupom de desconto de R$20 e vamos ver a diferença entre eles, aqui a caixa de cada um dos fones os dois vieram bem protegidos, bem embalado e sobre o peso de cada um dos fones, o modelo Trania T30 o fone junto com a case pesa aproximadamente 44,1 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4 gramas já o modelo Halo Monipods ANC o fone junto com a case pesa aproximadamente 43,3 gramas e só os fones aproximadamente 4,6 gramas eu achei bom o material da case dos dois fones, os dois que contam com o conector USB-C o fone Trania T30 também tem um pequeno LED na case que indica bateria o modelo Halo Monipods ANC não tem nenhum LED na case que indica bateria eu achei que o modelo Trania T30 o fone fica bem protegido dentro da case olha a diferença entre eles eu achei bonito o design dos dois fones, material de qualidade, os dois que contam com touch tem microfone, tem borrachinha olha a diferença entre eles o modelo Halo Monipods ANC também conta com cancelamento de ruído ativo e o fone Trania T30 conta com o modo de mais graves achei bem legal os dois fones que tem uma boa qualidade de som e esta é a diferença entre eles e sobre o Bluetooth, o fone Trania T30 tem Bluetooth 5.1 e o modelo Halo Monipods ANC Bluetooth 5.2 os dois conectaram bastante rápido no smartphone o som não ficou falhando, não ficou cortando você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros depende do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones e olha o design de cada um dos fones este é o fone Trania T30 fone do lado direito e este o fone Halo Monipods ANC fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido eu achei que os dois ficaram bastante fixos posso mexer que os fones não caem olha a diferença entre eles eu achei os dois fones confortáveis no ouvido os dois abafam bem o som principalmente o modelo Halo Monipods ANC ele que tem cancelamento de ruído ativo e esta é a diferença entre eles e sobre a bateria o modelo Halo Monipods ANC a bateria é melhor mas eu achei muito boa a bateria dos dois fones o modelo Trania T30 você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua depende do volume e o fone Halo Monipods ANC você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado também depende do volume eu achei muito boa a duração da bateria dos dois fones principalmente do modelo Halo Monipods ANC e agora este som que você está escutando aí são dos fones Trania T30 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo e agora este som que você está escutando aí são dos fones Halo Monipods ANC estou com os dois fones aqui no ouvido o computador está ligado estou aqui no estúdio e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone e sobre a qualidade de som desses fones os dois tem um som bastante alto potente com bons agudos e com bons graves a diferença é que o fone Trania T30 também conta com o modo de mais graves achei muito boa a qualidade de som deste fone na minha opinião o melhor fone bluetooth da marca em qualidade de som já o modelo Halo Monipods ANC também tem uma boa qualidade de som e conta com cancelamento de ruído ativo um fone muito top até difícil escolher apenas um dos dois qual eu achei melhor a qualidade de som achei muito boa a qualidade de som dos dois fones e agora eu vou tentar mostrar para vocês a diferença sobre a qualidade de som e também o tempo de delay desses modelos a qualidade de som top esse smartwatch que eu vou mostrar o review completo neste vídeo o modelo Mibro Watch X1 um smartwatch de grande qualidade que conta com este modelo vamos ver o unboxing e o review completo neste vídeo gostei bastante deste smartwatch lançamento da... Música 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 Agora o teste de delay em game um vídeo no youtube abri o PUBG abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado agora com o modo game desativado agora com o modo game desativado agora com o modo game desativado e olha o smartwatch que chegou aqui e olha o smartwatch que chegou aqui o modelo Halo RS4 Plus lançamento da marca... agora com o modo game desativado e o review completo deste modelo e se você também quiser comprar este smartwatch eu vou deixar um link... e na sua opinião qual desses fones é o melhor custo benefício eu achei os dois fones de grande qualidade achei muito boa a qualidade de som dos dois modelos o fone Trania T30 também conta com o modo de mais graves achei muito top e o modelo Halo Moripods ANC tem cancelamento de ruído ativo também achei muito boa a bateria dos dois fones é até difícil escolher apenas um dos dois mas se fosse para mim escolher apenas um dos dois eu escolheria o fone Halo Moripods ANC pois esse modelo também tem cancelamento de ruído ativo mas eu achei o fone Trania T30 muito bom na minha opinião o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei comenta aí qual você achou melhor qual você prefere e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e é este o comparativo entre o fone Trania T30 e Halo Moripods ANC e 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